Salve família, sejam todos bem-vindos aí, Itapetininga, New Face Festival, mais um ano, né mano, 11 anos de correria, 11 anos de luta. Os caras que estão excluídos de uma certa forma, anti-sistema, fazendo o que o próprio sistema não faz, tá ligado? Tomando posse do que é nosso por direito, né mano, espaço público, cuidando, preservando, conscientizando e de uma certa forma progredindo e dando uma tapa na cara da sociedade, certo? Vamos lá, vamos lá. Esse evento recebeu uma galera de fora, de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Paraná, enfim, São Paulo inteiro colou também. É uma satisfação muito grande a gente poder proporcionar algo desse porte pra rapaziada, principalmente do interior, né mano? Os próprios skatistas, BMX, o grafite, colocando a mão na massa e fazendo acontecer. Lembrando que o evento tá premiando aí, com uma passagem pra Barcelona, né mano, a realização de um sonho. Mais um cash aí, tá bem dinheiro. Premiação aí até décimo com produtos, diversos parceiros envolvidos. E é isso, é nóis, tamo junto, Skateboard. Sou aqui de Boituva, interior de São Paulo. Ando de skate já faz desde os 13. E sofri um acidente com 19, um acidente de moto, que mudou tudo na minha vida aí. Tive que colocar uma prótese e o skate só fortaleceu, porque sempre era desafio, por cima de desafio, não porque é colocar o skate junto, né? Então, nós vim aí no sonho do skate. Sou do Confederação Brasileira do Paro Skate aí. E mano, vim na pista dessa daí, velho. É o sonho de todos, né mano? Porra, mano. Lisinho, os obstáculos perfeitos, tá ligado? O evento da hora. Parabéns ao Garcia aí, mano. Representou no evento. Muito da hora, tá todo mundo reunido, que é uma das melhores coisas que o skate proporciona. Vai ter muita manobra, então se liga aí e é nóis. Tá vendo o jogo no quadro? Eita! 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 Footage on the gas, my whole clue of hell with you. I want mine and cash, wanted I'm selfish. I never gave a fuck I'm back, cannot help, this caught up in my ways. Counting days till I'm fucking Elvis. Whoa, roll up 20, deep low homie, belt it's, snap like whoa. Put a hundred down and put us on the map like, whoa Y'all ain't even know the place I had to go In my soul, lost a part of me but I won't lose control Foot is on the gas, my whole crew will help with I want money, cash, want it all, I'm selfish I don't give a fuck, I'm bad, I cannot help this Caught up in my ways, counting days till I'm taking up this Roll up, running deep low, homie, belt a snap like, whoa Put a hundred down and put us on the map like, whoa Y'all ain't even know the place I had to go In my soul, lost a part of me but I won't lose control